Olá, estamos começando mais um episódio do programa Entrevista-se. Continuamos aqui com os meus amigos o Lucas Alvarenga, que é coordenador de comunicação da Mercy for Animals no Brasil. O Michael Nielsen, que é gerente de voluntários da Mercy for Animals para o mundo inteiro. Então, ele viaja o mundo procurando voluntários e informando as pessoas de como ajudar a ONG. E a Alana Rox, que é consultora de estilo de vida vegano e saudável, que ela atua principalmente no Instagram The Veg Voice. Mas eu gostei mais do jeito que o Lucas me apresentou. Como é que era, Lucas? O que eu era mesmo? Vegan Influencer. Ah, é. Não esqueceu isso. Uma grande influenciadora vegana. Então, a Alana Rox. Eu me senti tão importante quando ele falou. Eu gostei. Influenciadora vegana é tipo um cargo diplomático. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma dúvida que certamente você que está aí assistindo tem também. E eu tinha antes de ser vegano. É caro ser vegano? Será que eu tenho dinheiro para ser vegano? Muita gente fala, ah, não sou vegano porque eu não tenho dinheiro para comprar esses produtos que vocês ficam publicando. Ou coisas do tipo. Ou esses ingredientes. Ou coisas assim. Então, já para começar, eu gostaria de saber de vocês o que a gente faz para acabar com o mito de que o veganismo é caro e elitista. Primeiro, eu quero saber se vocês acham que o veganismo é caro e elitista. Mas eu suponho que não. Mas se acharem que sim, por favor, coloquem. Vou começar com o Lucas. E, posteriormente, por favor, me ajude a traduzir para o Michael. Bom, esse é assunto de especialidade da Alana. Então, se eu comecei por você. Eu sabia que ele ia jogar para mim. Mas fala o que você acha. Bom, acho que definitivamente não. Isso depende do que você opta para comer. Acho que quanto mais produtos industrializados as pessoas buscam, mais caro tende a ser. E é importante ressaltar que a indústria da carne tem os maiores subsídios do mundo. Então, mesmo sendo vegano, a gente está, com nossos impostos, a gente está financiando essa indústria. Infelizmente. Então, o preço real da carne deveria ser muito mais alto. E mesmo assim, a gente consegue, mesmo com tanto subsídio para a indústria da carne, a gente consegue, sim, com uma alimentação mais saudável, mais natural, com menos produtos industrializados, ter uma alimentação vegana muito em conta. Acho que essa é a minha visão. Então, Michael, isso é sobre se o comer vegano é caro ou não, e por quê? Sim, não é. Claro que depende de onde você compra, mas, sabe, as principais da dieta vegana são muito baratas. Então, sabe, é um pouco de ajustamento quando você faz o mudamento, mas é um ajustamento fácil e muito caro. Alana, quer traduzir dessa vez? Ele falou que depende... De onde você compra. De onde você... Quer traduzir também, Fábio? Eu acho que o Fábio... Não, eu não sei falar. Porque ele disse que ele não fala inglês, mas ele fala inglês. Ele está escondendo aqui. Mas eu acho que o Michael falou que depende de onde você faz compras, depende do estilo de vida que você leva. E eu concordo mesmo, né? Porque pode ser muito caro, mas pode ser de graça. Se você tiver uma horta completa em casa, se os seus vizinhos tiverem hortas, se você morar no interior, pode sair de graça. E eu acho que remédio é bem mais caro, né? Se você tem um estilo de vida vegano, saudável, você deixa de comprar tantos remédios, você deixa de... Então, acho que ser vegano é bem barato. Quando eu não tinha... Eu sou artista, né? Cantora. E quando eu morava em São Paulo, quando eu vim morar aqui, eu não tinha dinheiro. Às vezes eu tinha 30 reais pra passar a semana e tinha que viver, eu e meu cachorrinho, né? E eu fazia as compras todas, assim, com 30 reais. Então, eu fiz... Há quantos anos isso? 30 reais, fazer compra pra quanto tempo? Não, isso faz 11 anos. Mas 30 reais, eu vou fazer um pouco do advogado de aula. Não, lógico. Então, 30 reais há 11 anos valia mais. Valia bem mais. Mas... Pra tu ver como eu passava bem. Passava super bem. Esse episódio até, ele foi baseado muito no seu trabalho, que eu vi no... Eu vejo, acompanho ali no Instagram, você lançou aquela coisa de passar uma semana com 50 reais. E comendo de forma saudável. Até eu gostaria que você já aproveitasse esse gancho e explicasse a diferença entre vegano e saudável, porque nem todo alimento vegano é saudável. É, não é porque você é vegano que você é saudável, né? Normalmente, quando a pessoa se torna vegana ou vegetariana também, ela acaba sendo, às vezes, até menos saudável, porque ela come muito industrializado, começa a comer muita massa, comer muito pão, porque ela não sabe se alimentar. Então, ela vai comer até os queijos veganos, que são muito amido. É muito importante que o vegano seja saudável, né? Se alimente corretamente, porque ele vai se sentir cada vez melhor. Se você se alimenta de forma errada, você vai se sentir inflamado também. Você vai ter imunidade baixa, você vai desenvolver doenças, você vai pegar doenças muito mais fácil. Então, é muito importante que o vegano seja saudável. Que ele seja o cartão de visitas da própria ideologia, né? Se mostrar saudável, feliz, bonito, isso é muito importante. Porque senão acaba desistindo, né? Acaba desistindo. Então, é muito... Quando eu fiz os 50 reais que você estava falando, é que eu tento eliminar... Eu queria saber mais, explica para o pessoal. Eu tento eliminar desculpas das pessoas. Ah, mas ser vegano é muito caro. Ah, não é. Eu passei uma semana com 50 reais, todas as refeições comi eu, meu cachorrinho, meu vizinho se deu super bem, ainda sobraram várias quentinhas para a semana seguinte. Claro que depende de onde você compra, que nem o Michael falou. Se você quer conforto e comprar tudo no supermercadinho que você sempre vai, vai sair mais caro. Agora, se você pesquisar, se você for lá no centro, na Cerealista, comprar produtos, se você pechinchar na feira... E para quem não é de São Paulo? Porque o cara de uma cidade pequena está querendo me matar ali. Não, não, não. Olha só. O lugar que eu mais compro coisa, mais barato... A minha avó, ela faleceu agora, mas ela morava em uma cidadezinha chamada Marques de Souza, lá no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Quantos habitantes, mais ou menos? Dizem que tem 4 mil, mas eu nunca vi mais que 40. É tipo uma vila, assim. E lá tem um mercadinho onde eu achei tudo. Tofu, todas as massas sem glúten, né? Eu achei linhaça, chia, farinha de arroz. Eu achei tudo isso. E num preço parecido com o de São Paulo? Bem mais barato. Mais barato ainda. Bem mais barato. Bem mais barato. Então, assim, e no interior, nas cidades pequenas, onde você tem mais acesso a produtos direto. Qual é o nome da cidade? Chama Marques de Souza, fica do lado de Estrela e Travesseiro. Qual é o nome do mercado? Eu não vou lembrar. Um abraço pro pessoal de Marques de Souza. Beijo pra Marques de Souza. Vocês dois que estão assistindo aí. Vocês sabem que eu fui, eu dei um curso em Porto Alegre, falei, se vocês quiserem fazer a feira, fazer as compras, vão pra Marques de Souza fazer a compra. É, porque esse mercadinho é um milagre. Eu viajo muito, né? Dando curso e palestra. E todos os fins de semana eu tô em alguma cidade diferente. E eu sempre tento ver o que tem disponível nos locais pra justamente dar o curso com que as pessoas tenham acesso. Com certeza. E é no interior, nas cidades menores, que eu encontro mais coisas. Feira também, né? Feira. Toda cidade tem feira. Pode não ter um mercadinho que nem na cidade que eu já esqueci o nome, mas feira sempre vai ter, né? Então, essa proposta de R$50,00, é que as pessoas perguntam, mas onde que você compra produtos veganos? Gente, na feira. Porque produto vegano não é só industrializado, muito pelo contrário. Tudo que é da terra é vegano, né? Tudo que é resultado do sol, das energias do sol, da água, do ar, da terra, é extremamente saudável. E você faz de um aipim, você faz brigadeiro de aipim, você faz bolo de aipim, pão de aipim, nhoque de aipim, pizza de aipim, brownie de aipim. Então, as possibilidades são infinitas. As pessoas têm que parar de olhar para dentro da caixa, olhar um pouquinho fora, pensar em possibilidades. E olhar para fora da caixa, eu acho que a principal coisa que as pessoas têm que ter em mente é que é preciso saber cozinhar, né? Lucas, vou te cortar porque eu quero voltar com você para falar sobre isso. Você sabe cozinhar? Você cozinha bem? Ele fez meu curso. Ah, é? Fez. Então fala que você sabe. Isso não significa que eu saiba cozinhar. Bom, eu... Você tem alguma dificuldade para cozinhar? Como que é isso no seu dia a dia, assim, para comer de forma vegana? Você usa muita coisa de industrializado ou não? Eu... Vamos cortar para a Alana, assim, não sei. É porque eu acho que eu tenho... É porque eu deixei ele neurótico, né? Deixei ele neurótico. É, Alana, depois do curso da Alana, a gente ficou muito... Caramba, estou fazendo tudo errado. Acho que eu devo ter perdido uns 20 anos de vida só nesse tempinho aqui. De tanto que ela... Mas acho que... Bom, voltando um pouquinho, que eu acho que queria comentar um pouco da Alana. Conversei esse fim de semana com o Rafa, da Comicura, que eu não sei se vocês devem conhecer, né? Sim, a gente já falou sobre ela no Vistas também. E achei muito interessante que ele falou que em lugares do interior, em Recife, por exemplo, em lugares perto de Recife, que é onde ele mora, ele tem visto uma mudança de comportamento em que feiras de orgânicos conseguem encontrar produtos muito mais baratos do que os próprios produtos industrializados, né? Acho que é produto não orgânico. E acho que isso é muito interessante, acho que é uma evolução de mentalidade, de metodologias de produção que podem levar muito mais saúde para as pessoas, de forma muito mais acessível e ainda mais barato. A gente não mora no interior, mas a gente tem acesso a produtores do interior que entregam na tua casa cestas de produtos incríveis, mais barato que se você for no supermercado comprar não orgânico. Sim, por exemplo. Então, a gente tem possibilidades... E é um mito, né? A gente está quebrando um mito. A gente está quebrando um mito. Está mostrando que sim, é possível e que é muito mais barato que a gente talvez imaginasse. E uma coisa... Remédio é bem mais caro, né? E remédio é muito mais caro. Muito mais caro. Eu sei porque já usei muito remédio na minha vida. Inclusive, a gente vê cada vez mais estudos mostrando que uma dieta à base de produtos vegetais diminuem muito os riscos de morte por antecipação. O Ministério da Saúde tirou carne e laticínios da pirâmide alimentar agora, em 2004. Harvard já tirou da pirâmide alimentar faz tempo, produz animais. Hoje, em todos os congressos de nutrição do mundo, todos os cientistas e palestrantes são unânimes em afirmar que se você quer viver mais, melhor, com saúde, com longevidade, né? Por mais tempo, a dieta vegana é mais indicada. Sim. E você saiu pela tangente. Eu vou fingir que eu não percebi. O Michael, ele sabe cozinhar? Pode me ajudar com a tradução? Você cozinha, Michael? Eu faço. Você sabe, quando eu primeiro fui vegan, tinha muita coisa de micro-vídeos, processos, e o mais velho que eu fico, o mais eu me movo para comer mais para mim, mais de comida toda, baseada de plantas, mas eu ainda, definitivamente, gosto de comer o vegano-vídeo e o vegano-vídeo, e alguns da comida rápida, eu acho. O Michael comia muitos alimentos industrializados, ele sabe cozinhar, mas comia muito congelado, mas ele está tentando mudar, está tentando se inspirar nos postagens da Alana aqui no Brasil, então está tentando uma alimentação mais saudável ultimamente. Todo mundo está tentando, né? Eu estou tentando também, mas desculpa, feia isso também, mas a gente precisa ir mais rápido para isso, para poder, que nem você falou mesmo, a gente precisa ser o cartão de visitas do, imagina, chega um vegano doente, gordão demais, sei lá, mas também, acho que, bom, enfim, não vou entrar na parte da estética, mas eu quero saber de você, eu sei que você dedica a sua vida para ensinar as pessoas, é o estilo de vida completo, mas cozinhar acho que é uma das principais vertentes do trabalho. Qual que é a importância para você, de um vegano, saber cozinhar? Tem que ir para a cozinha, tem que, porque primeiro, se você come só fora, você não vai ter acesso à alimentação saudável 100%, né? E cozinhar faz parte do processo de se cuidar, esse cuidado, esse carinho com você mesmo é muito importante quando você muda a alimentação, porque alimentação é tudo, né? Tu quer conhecer um povo, tu chega no país e vai no mercado municipal, está refletido economia, cultura, tudo está refletido lá, né? E na pessoa, está refletido também, a alimentação está refletida não só na parte estética, mas nos sentimentos, nas atitudes, no comportamento, porque bioquímico, tudo que você come passa por todas as suas células, né? Passa pelo teu cérebro também. Assim como um remédio, né? Que tem vários ingredientes ali para gerar determinado efeito, alimentação também, os alimentos combinados também podem gerar determinado efeito no teu organismo. Benefício, né? Ou malefício. É o combustível. Então, quando você começa a se alimentar de forma saudável e inteligente, você começa a desinflamar teu corpo, você se alimentar do resultado do que a terra te dá. Então, você... Tudo que é da terra é anti-inflamatório e antioxidante. Tudo que não é da terra, industrializados, químicas, carnes e derivados de animais, tudo que não é da terra é inflamatório, oxidante, te adoece, te envelhece e te mata. Mesmo que não for agora, vai ser aos pouquinhos, né? Então, as pessoas não têm a mínima ideia, a noção de como o organismo delas poderia ser se elas se permitissem, né? Porque elas estão inflamando o organismo e comendo venenos. Porque as pessoas não estão adoecendo, elas estão se envenenando, né? Então, como elas poderiam ser se elas se permitissem ter o organismo como nasceu para ser? Porque elas nunca se permitiram, desde que nasceram até hoje, da hora que acordam, a hora que vão dormir, estão sempre se envenenando, se inflamando. Então, eu acho que mudar a alimentação muda tudo. Tem gente que muda de alimentação e começa a se respeitar tanto, se gostar tanto. E, lógico, produzir mais serotonina, ficar mais feliz, mais disposto. E aí muda de emprego, muda de cidade, porque vai fazer só o que realmente gosta, o que se respeita. É muito interessante como essa mudança da alimentação muda tudo. Mas eu sei que tem alguém aí do outro lado da tela que deve estar se perguntando assim, eles estão falando isso, mas não estou me identificando, porque eu fui na loja X e um litro de leite de aveia ou de qualquer coisa desse tipo custa 20 reais. Então, eu gostaria de falar das pontas, eu sei que você tem um monte de coisa a falar. É por isso que eu ensino a fazer em casa. Exato. Daí a importância de ir para a cozinha. É o que eu falei, tu quer pagar menos, aí tu vai ter que abdicar do teu conforto, que é mais fácil comprar pronto, né? Sim. Mas aí tu vai pagar mais. E eu gostaria de saber, você é do Rio, né, Lucas? Então, você mora em São Paulo agora, é uma péssima troca, na minha opinião. Mas como que é no Rio de Janeiro, existe produto industrializado, vegano? Como que é o preço, por exemplo, de um queijo vegano no Rio de Janeiro? É fácil de achar, não é? Não é. Leite? Como que funciona isso? A acessibilidade de produtos veganos no Rio, industrializados, é péssima. Nem se compara, não chega, acho que a 10% do que a gente tem aqui no Rio, em São Paulo. Em São Paulo. Eu acho que em supermercados lá, o único leite vegetal que é possível encontrar é o Hades e o Alilar. Entendi, que é a Downy Lever que testa, apesar de ser um produto vegetariano. Sim. Um produto que não tem nada de origem animal. Nem a vitamina D parece que não é de origem animal. É. Então, é uma questão muito, muito complicada porque muita gente não tem também tempo. A Lana vai discordar de mim, mas muita gente vai falar que não tem tempo e eu também achava isso e eu continuo achando um pouco. Então, acho que esses produtos, acho que a entrada de novos produtos no mercado, industrializados, como leites vegetais, leite de soja, amêndoas, como já tem acontecido de forma progressiva, mas ainda muito lenta no Brasil. ainda é uma questão a ser bem trabalhada para que as pessoas tenham mais facilidade em abandonar produtos de origem animal. Pelo menos para o começo, talvez. E lá no Rio, agora, de forma mais pragmática ainda, quanto custa se você quiser sair de casa e comprar uma caixa de um litro de leite vegetal e quanto custa um hambúrguer vegano, por exemplo, industrializado? Tenta lembrar se você comprava essas coisas. Eu vou chutar errado, prefiro não chutar, mas realmente é mais caro. É. É um pouquinho mais caro. Chega a ser 20 reais uma caixa com leite vegetal? Aqui em São Paulo também, dependendo do lugar também. Eu moro em Campilhos. E o Aders aqui em São Paulo, mesmo aqui em São Paulo, é muito mais barato do que outros leites vegetais que eu tenho visto. então, acho que é um... Eu gostaria de estender essa pergunta para o Michael também, como que é em Chicago, né, que ele... Em Chicago, é outra vida, né? É, agora a gente vai... Só não é vegano quem não quer, porque... Eu queria que ele falasse assim, dessa forma pragmática, quanto custa mais ou menos uma, sei lá, uma salsicha, um hot dog, um... Não que ele vá comer isso, porque agora ele está aprendendo a comer melhor. What are the costs of these vegan products in Chicago? Vegana, claro. versus the animal products like sausage e hambúrguer. Claro, agora, há mais produtos do que nunca, de vez, veganos, mesmo, regular grocery stores têm eles, mas eles ainda são um pouco mais mais caros que os produtos de verdadeiro daire e daire produtos, que é principalmente por causa do de subsídios que o governo dá para os animais agricultura e daire agricultura. Então, não é um campo de plantas Então, os preços estão baixando, estamos chegando lá, mas ainda é um pouco mais caro do que daire daire e daire tem muita opção, mas mesmo assim ainda é mais caro do que produtos de origem animal por causa dos subsídios que a indústria recebe lá nos Estados Unidos é a mesma coisa que aqui e eu acho que o Fábio é uma das pessoas mais bem informadas que eu conheço sobre assuntos de veganismo, mas não sei se você sabe sobre as duas organizações irmãs da Mostro Farénimos que acabaram de serem lançadas uma é The Good Food Institute outra é A New Crop Capital A primeira eu vi alguma coisa já, mas não estudei a fundo que estão lançando produtos idênticos praticamente aos de origem animal É, a preocupação da organização é criar várias frentes para conseguir alavancar o veganismo no mundo e uma das principais dificuldades que a gente vê é a acessibilidade a produtos veganos mais acessíveis mais fáceis de se encontrar os mais baratos Inclusive cosméticos também não só Na The Good Food Institute não Eles trabalham com comida Só comida Mas eu queria saber do Michael uma coisa até mais assim quanto custa uma caixa com, por exemplo 12 hambúrgueres de carne bovina e quanto custa uma caixa de hambúrguer vegano lá hoje só para eu ter uma ideia Quanto custa um hambúrguer e um hambúrguer lá? Como na na loja de barco? Sim, na loja de barco de hambúrgueres É uma boa pergunta eu não comprei hambúrguer em forever então eu não sei o que custa mas uma caixa de 4 hambúrgueres provavelmente entre 4 dólares 4,50 algo assim É pode falar o que ele falou ele falou que não compra hambúrgueres de origem animal há muito tempo então ele não sabe muito bem quanto que está custando hoje em dia mas que uma caixa com 4 hambúrgueres veganos custa por volta de 4 ou 5 dólares aqui também eu acho que eu acho que não uma caixa de hambúrgueres veganos deve estar para mais de 12 13 reais mas não vem só 4 mas ele é assim eu sei que o hambúrguer vegano no Brasil hoje em dia ele custa mais do que o dobro do que o hambúrguer equivalente que seria digamos assim de carne bovina então ainda é bem mais caro mas quanto custa um hambúrguer que você ensina as pessoas a fazer em casa quanto custa um litro de leite vegetal que você ensina de graça no seu Instagram olha uma xícara de amêndoas é que depende muito de onde você cobra mas uma xícara de amêndoas vai custar uns 8, 10 reais e você faz um litro de leite um litro de leite e esse deve ser um dos mais caros de amêndoas e um dos mais caros de amêndoas e existem outras opções uma xícara de caju dá para fazer de amendoim que é super barato quanto que 100 gramas de amendoim às vezes 3, 2 reais 2 reais comprar ele cru 2, 3 reais aí você faz um litro de leite de amendoim e é super gostoso você faz em casa é maravilhoso rapidinho porque não tem tempo foi 30 segundos você não tem 30 segundos da tua vida para o resto das 23 horas e 59 minutos e 30 segundos serem boas pelo amor de Deus e aquela pessoa que está em casa já culpando quem está em casa mas que é porque eu gosto de cozinhar e sei cozinhar desde pequeno assim que minha mãe me ensinava e tal mas tem gente que está na vida adulta na correria mesmo estudando e trabalhando e não sabe cozinhar seguindo você no Instagram aprende alguma coisa para ser baratinho eu tento eliminar desculpas ah é caro não, não é já provo que não é ah mas é demorado eu falei poxa demora um minuto para fazer é só é tipo misturar vai água com um cacau é muito simples mas é difícil não é mais fácil só se abrir a torneira e sair pronto então eu tento desmistificar e eu mesma criar porque a minha vida também sempre foi corrida então eu também não tinha tempo então eu tinha que fazer receitas que fossem rápidas enquanto eu estou fazendo um minuto eu ponho no forno e vou para o banho quando eu sair do banho está pronto e planejamento também é muito importante se planejar para ser não só vegano mas saudável também é muito importante planejamento para uma pessoa que nem eu disse um jovem que eu acho que boa parte do nosso público vai estar nesse perfil que a pessoa tem sei lá 19 anos está estudando à noite trabalhando o dia inteiro com você uma dica rápida como que a pessoa poderia se planejar para poder ter uma alimentação vegana barata porque normalmente estudante é quebrado no fim de semana tu já prepara e saudável tu já prepara feijão, grão de bico batata doce já deixou de molho já cozinhou já deixa pronto para a semana aí à noite você prepara as comidinhas do dia seguinte as minhas receitas em média levam um minuto dois minutos para preparar você pode congelar ou você pode deixar prontinho marmita marmita é a chave você levar marmita para o trabalho você levar para a escola para a faculdade marmita eu acho o máximo pessoas com marmita porque você levar uma pessoa com marmita acha que ela se cuida que ela se importa não só com ela como com o todo hoje marmita ficou chique voltou porque justamente isso mostra que a pessoa se cuida e se respeita então é isso durante muito tempo a pessoa que levasse uma marmita para uma faculdade poderia ser um motivo de risada estou sempre no aeroporto aeroporto é o pior lugar para se comer pior então assim marmita sempre quando eu vejo alguém tirando uma marmita da mochila eu fico olhando eu olho com admiração porque eles falam nossa que legal né e Lucas por que você acha que existem produtos veganos que a gente sabe que tem ingredientes mais simples então não teria motivo por exemplo a Alana falou do leite de amêndoas que mesmo fazendo em casa você vai gastar por volta de oito reais num litro de leite de amêndoas não foi isso? é depende depende de onde compra a gente está jogando para cima depende de muita coisa joguei para cima para não dizer que a gente estou viajando às vezes a gente vê por exemplo um leite de arroz que é um ingrediente barato e custando muito caro 20 reais ou coisa assim aqui você atribui esse tipo você percebe isso em primeiro lugar e aqui você atribui esse tipo de diferença de preço será que é o produtor que está querendo supervalorizar as lojas revendedoras infelizmente não se fosse isso seria ótimo mas acho que esse não é o problema acho que tem muito empreendedor no Brasil querendo entrar no mercado empreendedor vegano mas o que eu percebo é que a maioria dos empreendedores veganos são muito pequenos a gente que organizou o festival vego no Rio de Janeiro a gente percebeu que tem muita gente com produtos excelentes prontos para bombar o queijo no mu é um rio que é sensacional e a maioria dos empreendedores são muito pequenos eles não tem estrutura know-how não sabem como produzir em larga escala e não tem estrutura para isso então para baratear para conseguir competir no mercado em grandes mercados com grandes produtores você precisa produzir em larga escala isso que no Brasil acho que é a maior dificuldade ao mesmo tempo que a gente precisa promover o veganismo ou seja fazer com que mais gente aceite participar desse estilo de vida a gente precisa também ter um aumento de produtos veganos no mercado para que facilite ou seja uma balança a gente não sabe se é melhor tentar estimular a entrada de produtos veganos no mercado ou aumentar exatamente sobre isso até que eu tenho um ponto aqui eu gostaria de começar até sabendo a opinião do Michael se você puder me ajudar na tradução que é o seguinte preencher a demanda das empresas como você falou com produtos éticos é válido fazê-los ganhar mais dinheiro com produtos veganos do que o que eles já ganham com produtos convencionais usar o capitalismo mesmo nesse ponto por exemplo vou dar um exemplo aqui uma empresa uma multinacional que ela ganha muito dinheiro vendendo um leite de vaca fomentar a demanda nessa multinacional por um leite vegetal você acha que é válido usar ou é melhor partir para as empresas pequenas mesmo Marco você acha que é worth ter uma grande empresa que explora animais como uma grande indústria de vaca para investir em produtos veganos também ou você acha que não é etico fazer isso apenas empresas veganas devem fazer isso eu acho que é ok o nome do jogo é reduzir o suficiente sofrimento como possível o suficiente como possível os recursos que uma empresa maior tem para fazer isso acontecer para conseguir os produtos que é que é que é que é e que é é a opinião do Michael é a mesma da minha e o posicionamento da Marcia Faramos é sempre pensar na quantidade de sofrimentos de animais na quantidade de animais sofrendo então tudo que puder ser feito para reduzir a quantidade de animais sofrendo é válido então sim na minha opinião se tiver uma empresa que vende sapatos produz sapatos e 20% da produção é sintástica e vegana o resto não for vegano eu vou comprar aquele 20% que é vegano para estimular que vire 30 40 50% assim como está acontecendo e várias não vou falar nomes agora mas tem empresas conhecidas que antes eram se quiser falar não tem problema Arezzo por exemplo aqui a gente está sujeito a processo o tempo todo não vou falar bem vou falar bem olha o Arezzo paga a noite se for para falar uma coisa ruim nem vou falar mas a Arezzo é uma empresa que um dia eu entrei na loja que estava procurando que também quer coisas bonitas que quer coisas estilosas legais então eu estava procurando um sapato entrei na loja por acaso vocês tem algum sapato que não seja de couro a vendedora falou 50% da nossa coleção hoje é vegana nossa usou o termo vegano e ela falou assim mas assim não é porque a Arezzo é fofa é porque para a empresa o preço vai ser o mesmo para eles é mais barato e uma coisa que me deixou muito emocionada e eu chorei dentro da loja foi que os consumidores veganos estavam pedindo muito por isso que eu falo que é muito importante onde tu for tu pedir para o produto vegano seja no cafezinho da esquina seja na loja de roupa tu pedir para o produto vegano porque se existir a demanda vai existir a oferta e essas empresas vão começar a produzir mais produtos veganos e deixar de produzir de origem animal então não faz mal se a empresa não é 100% vegana mas estimula aquela parte que é para ser ainda maior e ser de repente um dia 100% e esse episódio parece até que passou mais rápido mas já estouramos o tempo tinha bastante coisa para falar sobre isso a gente quase não fala né a gente vai voltar provavelmente daqui a algumas semanas ou meses a falar desse assunto porque é uma dúvida realmente recorrente então ser vegano é caro pode ser que sim mas pode ser que seja muito mais barato do que o seu estilo de vida atual comenta aí você acha que veganismo é caro você está com dificuldade de encontrar produtos na sua cidade de que cidade você é comenta aí o que a gente quer saber isso pode ajudar para os próximos episódios também a gente fica por aqui semana que vem terça-feira 11 horas da manhã um abraço tchau